Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, quem fala com vocês é o Lion e hoje nós estamos aqui no Fortnite porque eu vou ensinar a vocês como garantir o novo emote, a nova dança Boogie Down totalmente de graça então não é pegadinha, nada disso, é literalmente isso, a Epic Games está liberando um novo emote, uma nova dança Boogie Down totalmente de graça para você e olha, a forma de garantir ela é muito simples e é muito boa porque vai garantir que a sua conta fique mais segura e que a sua senha esteja em uma situação melhor, então como que vai funcionar? para conseguir isso você precisa habilitar a autenticação de dois fatores, isso aqui é um sistema de segurança que é basicamente toda vez que você for logar na sua conta, você precisa além de colocar o seu e-mail e a sua senha, você também precisa autenticar de uma outra maneira, seja utilizando o seu celular, seja utilizando um código que vai ser enviado para o seu e-mail, não importa mas é uma outra maneira de proteger a sua conta, desse jeito se alguém hackear a sua conta, mesmo que ele utilize o seu e-mail e a sua senha ele vai precisar desse outro código, que só você vai ter, por isso que ele é muito bom e agora eu vou ensinar a vocês como habilitar isso e é claro ganhar o seu emote então é muito simples, você vai para o site da epicgames.com ao entrar lá você vai ver que em cima na direita a gente vai ter o botão iniciar sessão então basta clicar em iniciar sessão e automaticamente você vai ser levado para a tela de login lá você pode logar com a sua conta do PC, você pode logar com a sua conta do Playstation, com a sua conta do Xbox, do Nintendo, do Face e do Google Plus enfim, logue com a conta que você deseja, é claro garantir essa dança, esse emote e clique em iniciar sessão logo ele vai te enviar de volta para a home page e agora quando você for ali em iniciar sessão, não vai ter mais o botão agora você vai ter o nome do seu perfil, da sua conta basta passar o mouse por cima deste botão e vai aparecer ali, conta embaixo vai aparecer conta, então você vai clicar em conta e você vai ser levado para a tab da sua aba de conta, de dados pessoais ali em cima na esquerda, a gente vai ter várias opções, mas a gente vai focar em senha e segurança clicando aqui nessa aba, você vai poder alterar a sua senha, mas você quer descer e ir na opção autenticação de dois fatores como eu falei, com esse método, a sua conta vai estar mais segura, porque você vai precisar de utilizar uma outra maneira além do e-mail e da sua senha para entrar na sua conta então você tem duas formas, você tem o aplicativo autenticador e autenticação por e-mail o aplicativo autenticador é uma opção um pouco mais complexa e mais garantida para conseguir logar na sua conta, você vai baixar o aplicativo, o autenticador vai ler o código QR e depois você vai conectar-se com o código de segurança na sua conta então toda vez que você precisar logar na sua conta, você vai ter que utilizar o seu celular então dá um pouco mais de trabalho por isso eu vou te ensinar a autenticação por e-mail é muito simples galera, basta clicar na opção habilitar a autenticação por e-mail e ali ó, ele vai pedir para você inserir o código de segurança esse código vai ser enviado para o seu e-mail da Epic Games tá certo? Então é só você ir lá no seu e-mail e copiar e colar aqui o código de segurança uma vez colado, é só clicar em continuar e pronto tá feito, a autenticação por e-mail tá habilitada é só clicar em pronto e aí na próxima vez que você logar na sua conta do Fortnite vai estar lá disponível quando você entrar no jogo, entrar no Fortnite Battle Royale vai aparecer lá a mensagem Epic Games, obrigado por deixar a sua conta mais segura e pronto, tá disponível aí o novo gesto, o novo emote Boogie Down então é bem legal cara, é um emote muito legal mesmo e melhor, ele é totalmente de graça além disso, para conseguir ele você tem que deixar a sua conta mais segura então é só benefício agora é só aproveitar o novo emote, o novo gesto Boogie Down cara, a dança é muito legal mesmo e o melhor é de graça então não se esquece, corre aí e garante agora o seu emote novinho, beleza? e é claro também, compartilha esse vídeo, compartilha esse tutorial com todos os seus amigos que jogam Fortnite, para cara, todo mundo poder pegar esse novo emote, beleza? não se esqueça também de se inscrever e clicar no seu ninho de notificações aqui da Central assim você não perde nem um upload, beleza? galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo quem falou com vocês foi o Lion muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha até mais junto com vocês e aí e aí Obrigado.